Soca, 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 so Um alto som de Paraná, Rondônia. 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 Um alto som de Paraná. Um alto som de Paraná, Rondônia. 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 Paraná, Rondônia. Um alto som de Paraná. Um alto som de Paraná, Rondônia. 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 Já estamos pelados som de Paraná, Rondônia. Um alto 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 som de Paraná, Rondônia. Receita aqui. Aqui, o lugar que permanece. Aqui, o lugar que permanece. Aqui, o lugar que permanece.